Então, galera, nessa segunda parte, a gente vai falar sobre solo e saúde. A gente falou, se falaram com a professora Dayana, sobre ar e saúde, a gente falou sobre água e saúde, agora o solo. A gente, as nossas atividades, elas são as principais responsáveis pela contaminação desse solo. Mas muitos organismos já vivem nesse solo e a gente acaba entrando em contato com eles. Por exemplo, não sei se vai ter aqui, mas o tétano, né? O tétano é uma bactéria que já vive no solo. Então, a gente só se entrar em contato com alguma ferida, que esse indivíduo seja capaz de entrar no nosso organismo, que a gente consegue adquirir ele. Muitos deles já vivem ali no solo presente, né? Claro que a liberação de resíduos, por exemplo, de resíduos domésticos, como esgoto, lixo, tudo isso sendo liberado diretamente no solo, vai causar uma contaminação mais frequente desse solo. Então, cada vez mais esse solo vai ficar um solo ruim para ser cultivado, para ser manuseado, tá bem? Então, é muito importante, por isso, o sistema de tratamento de esgoto, o sistema de lixo, tudo isso é extremamente importante para que esse solo fique o mais limpo possível, tá? Principalmente dessas doenças que são doenças, como aí a gente vai ver, né? Ancelostomia, bicho geográfico, ascaridíase, tudo isso são doenças que precisam passar por um ciclo, parte do ciclo delas passa dentro do corpo humano. Então, se a gente parar esse ciclo no corpo de um indivíduo, ele se tratar e as fezes desse indivíduo, tudo isso for para um local para tratamento, né? Que não seja um solo, um córrego, um rio, a gente vai conseguir melhorar cada vez mais essa história aí de doenças por causa de tratamento de esgoto, tá? Ou de lixo doméstico. Mas a primeira que a gente vai falar é a ancelostomia, conhecida como o amarelão. Esses ovos, os ovos desse verme, eles são liberados nas fezes, e aí quando ele entra em contato com o solo, essas fezes, ele vai se desenvolvendo. E aí chega numa fase de larva que consegue penetrar pelos nossos pés, pela nossa pele. E aí ele vai penetrar pela pele, adquirir a corrente sanguínea, até chegar ali na parte do intestino. No intestino ele consegue se desenvolver formando o verme adulto. Esse daí, ele vai grudar assim, ó, na parede do intestino e vai ficar lá, ó. Vai ser o caos para poder sair, tá bem? Então ele pode causar problemas intestinais, obviamente. Ocasional perda de sangue, por exemplo. Cansarço, enfraquecimento, porque ele vai consumir os nossos nutrientes que a gente deveria estar absorvendo, tá? Próximo. Aí o Caio já tinha falado que é o bicho geográfico, né? Aquele que também vai penetrar pela nossa pele e vai se manter ali, vai correr pela nossa pele formando essas imagens aí. O professor de geografia já falou sobre esse bicho. Ah, é? O professor de geografia já falou? Esse bicho vai fazer no caminho, no nosso braço. Ah, é? Isso, isso aí. Ele vai penetrando na nossa pele e ele vai corroendo as nossas células, formando como se fosse um túnel, um caminhozinho. E aí vai ficar como se fosse um mapa mesmo, né? Por isso que é chamado de bicho geográfico. É muito sinistro. Provoca uma coceira na pele muito grande. Então tem que tomar bastante cuidado, tá? E ele também vai ser... Vai estar sendo parasitado no intestino de cães e gatos. Então a gente tem que ter muito cuidado com os locais com as fezes desses animais, tá? A gente tem a toxoplasmose. A toxoplasmose é causada por um protozoário que está presente aí nas excretas dos gatos também. Eles passam por um processo aí dentro das excretas dos gatos que podem contaminar o solo. Então, a gente vai ter esse problema quando a gente entra em contato com, por exemplo, algum alimento na ingestão, né? A ingestão de um alimento que teve contato com o solo, com fezes de gatos. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Claro, né? Você tem um gato em casa. Tipo a parte mal lavada. Tipo alimentos mal lavados. Isso, alimentos mal lavados. Isso aí, muito bem. Claro que você tem um gato em casa, você limpar a areia do seu gato, não tem problema nenhum, né? Você não vai adquirir toxoplasmose assim. Não é assim que ocorre, tá? A toxoplasmose, ela vai ser adquirida, por exemplo, em um local onde você recebeu esse alimento e ele foi contaminado de alguma maneira. Então, gente, por isso que é sempre muito importante, muito, 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 muito importante, né? A gente prestar atenção no local onde a gente vai caminhar descalço, se é um local seguro, se é um local limpo, se é um local onde, por exemplo, você não vai caminhar descalço no lixão, num terreno baldio que você não sabe o que tem ali, né? Você não vai comer alimentos sem lavar, não vai comer alimentos sem... Alguns alimentos sem ferver, então tem que prestar muita atenção nessas coisinhas mais pequenininhas, né? E a toxoplasmose, ela é muito sinistra, por quê? Porque você pode passar ela durante o parto, tá? Para esses bebês... Para os filhos e o que acontece? Eles vão ter uma cegueira congênita, tá? Pode causar essa cegueira congênita. Também pode ser causado aí durante transfusão de sangue e transplante de órgãos. Mas isso daí é menor o risco porque as pessoas fazem exames, né? Tomar bastante cuidado. Agora, a super, super, super famosa ascaris lumbricoides, a lumbriga, né? Aquela que fica lá, parece um macarrãozinho no seu intestino. Aí ninguém mais vai querer comer macarrão, Paulo. Então, o que que acontece? A gente vai consumir esse indivíduo e aí ele vai se desenvolver no nosso organismo, né? A ingestão de águas e alimentos contaminados, principalmente. Ou então, o clássico que eu falei para vocês, criança está brincando na terra, brincando na terra, brincando na terra, pá, mão na boca, né? Isso é muito, muito, muito recorrente. Por isso que fala-se tanto da importância da higienização das mãos. Enfim, isso é muito comum em crianças, tá? Muito comum mesmo. Uma coisa muito legal da ascaris é que ela, ela pode causar, além dos sintomas normais, por exemplo, diarreia, fraqueza, porque ela vai estar ali no nosso intestino absorvendo a nossa comida, tá? Ela, ela pode causar nos problemas anteriores, porque ela tem um ciclo de vida dentro do nosso organismo, no qual ela passa pelos nossos pulmões, pela nossa traqueia, ela passa por aqui, ela vai fazer todo um caminho. E aí, quando ela passa pelo nosso pulmão, ela vai sofrer um processo ali que vai gerar uma inflamação no nosso pulmão. Então, algumas pessoas têm sintomas de branquite quando estão com ascaris também, tá? Isso é comum. E, por último aí, falando de doenças relacionadas a lixo e a esgoto, a gente tem o tétano, que eu falei pra vocês, é uma bactéria que vive ali no solo, né? Ela vai liberar uma toxina, essa toxina, ela pode causar câimbras fortes, dores de cabeça, rigidez muscular, tá? Essa daí é mais fácil, por quê? Porque a gente tem vacina. Então, tomar a vacina antitetânica é um modo de prevenção super bom. Então, evitar também a presença... Tá com corte no pé? Tá com corte na mão? Evita mexer na terra, né? Furo... As pessoas falam muito ah, Paula, pega do parafuso enferrujado. Não, não é isso. É quando você tá com o parafuso, né? E ele penetra na sua pele, faz um buraco. E aí, a bactéria pode tá ali naquele parafuso, pode tá ali naquele chão, pode tá ali naquele solo e contaminar você. Só que a antitetânica, ela é mais tranquila por conta disso, ela já tem a vacina. Então, toma, toma a vacina da antitetânica que você já vai ficar protegido, tá bem? E aí, nós temos também os produtos químicos presentes no solo, né? Hoje, a gente já sabe que, por exemplo, a agricultura, ela vai liberar uma quantidade enorme de agrotóxicos. A gente tem outros produtos que estão sendo liberados também pelas indústrias, enfim, que vão ficar se acumulando. e esses produtos, eles podem causar intoxicações, tá? E o tratamento deles é mais complexo porque, assim, eles são causados por uma intoxicação desses produtos e aí, o tratamento já fica comprometido porque, ah, não pode ser tratado por antibiótico, não é antiviral, vamos tratar como, já que eles não são produtos vivos, eles são aí produtos químicos, tá? Como é que a gente pode aí reduzir a poluição dos solos? E uma coisa legal falando de agrotóxico também é que, assim, os agrotóxicos, eles não poluem o solo, como eles também poluem a água, né? Dos lençóis freáticos que podem levar para o rio, podem levar para o manancial que pode ser a água que está chegando na sua casa. Então, assim, diminuição da quantidade de agrotóxicos, principalmente, né? Produtos químicos extremamente fortes utilizados na nossa agricultura, porque eles também não chegam só pelo sol com a água, eles chegam pelo próprio alimento que a gente está comendo. Além disso, aí, lixo, o lixo, ele vai causar uma proliferação de doenças muito grande, né? Porque ali a gente tem fezes, a gente tem urina, a gente tem o acúmulo de animais também, por exemplo, ratos, a gente tem vários problemas que vão se acumulando com essa questão do lixo. Então, é muito, muito interessante que a gente também evite essa poluição através do lixo no solo diretamente, com depósitos panachinos, legiões da céu aberta, tá? Pessoal, por enquanto, é só isso e aí a gente vai para os exercícios. que vão se acumular que vão se acumular Obrigado.